Fala galera do canal Buller Games, beleza pessoal? E aí, hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Clash of Clans e dessa vez na CV9, isso mesmo pessoal, estou aqui hoje com a CV9 e estou aqui hoje também para passar algumas dicas de farm, que o pessoal está me pedindo bastante, dicas de farm, de evolução, o que evoluir primeiro, quais são as prioridades no CV9, up de tropas, defesas, muros, então galera, enfim, essa aqui é a minha CV9, como vocês podem ver, como vocês já conhecem, aí no canal tem dois vídeos da CV9, o primeiro foi quando eu peguei ela, quando eu ganhei essa conta, se vocês compararem a vila lá daquele primeiro vídeo com essa vila, vocês vão notar algumas diferenças, por exemplo, os muros, o que eu falei para vocês no vídeo passado da CV9? que eu iria focar nos muros e nos heróis, naquele vídeo, no primeiro vídeo, os heróis estavam nível 10, aqui a rainha já está indo para o 12 e o rei já está nível 12, ou seja, já foram dois níveis em cada herói, os muros pessoal, que teve um progresso significativo, todos os muros estavam no nível 8, naquele primeiro vídeo, como vocês podem notar, olha os muros galera, praticamente todos nível 9, falta um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, esse daqui né, assim, pouca quantidade nível 8, esse aqui eu fecho, eu encho os depósitos aqui umas duas vezes e já fecho esses muros, beleza pessoal? Então, enfim, é, eu tenho aqui essas torres de arqueira no nível 10, eu coloquei só uma para o nível 11 ainda, beleza? Vou estar colocando, colocando as outras, só não coloquei todas ainda pessoal, porque, é, como vocês podem ver, eu estou no up aqui dos muros, eu quero fechar os muros nível 9 primeiro, aí sim eu vou estar colocando, né, essas torres de arqueira no nível 11, beleza? E também tem aqui as brocas pessoal, estou colocando uma para o nível 5, e cadê a outra? Ah, cadê, 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 cadê? Eu sou meio cego pessoal, cadê a outra broca gente? Aqui, nível 4 também, vou estar colocando para o nível 5, beleza pessoal? Vou estar maximizando essas brocas, temos aqui também os dispersores aéreos, que precisam de dar uma, uma tensãozinha, esse aqui, é, esse aqui também, beleza? Enfim, galera, o que que eu indico para vocês em relação ao farm? É, como vocês podem, como vocês podem ver, eu estou aqui na liga Mestre 3, porque, na live de ontem, eu quis subir para Mestre 3, para poder pegar as mil gemas, essa conta aqui nunca tinha chegado na Mestre, Aí eu peguei aqui as mil gemas, como vocês podem ver, eu estou aqui, ó, 1.200 gemas, então, eu vou estar usando essas gemas para acelerar os quartéis e farmar de bárbaro e arqueiro, como vocês podem ver também, é, eu coloquei as minhas arqueiras no nível 6, e estou colocando os bárbaros também no nível 6, beleza galera? Isso mesmo, o farm é bárbaro e arqueira, galera, liga cristal, 2, 3, liga ouro 1, o farm está, assim, cara, sem palavras, sem palavras, sem palavras, sem palavras, realmente, pessoal, o farm está perfeito, perfeito. Com a diminuição do tempo das defesas, de upar as defesas, com o farm desse jeito que está agora, é o momento, pessoal, é o momento de farmar, entendeu? Com esse muro nível 9 aqui, galera, 500 mil, cara, eu sou da época que o muro nível 9 era 1 milhão, então esse muro nível 9 por 500 mil, rapidinho vocês fecham aqui, ó, já dá para colocar mais uns aqui, ó, vou colocar com elixir, beleza? Vou estar colocando aqui dois muros, beleza? Colocar aqui mais dois aqui, aí, galera, tanto que rende, só nessa, dá para colocar mais se eu quiser, mas eu preciso aqui estar farmando, beleza, pessoal? Porque eu também quero, como eu estou com dois construtores liberados, eu quero estar colocando aquelas torres de arqueira para o nível 11, beleza? Aí eu vou intercalando assim, pessoal, tipo, eu coloco os muros, entendeu? Faço as contas, ó, tanto de ouro eu vou pôr em muro e tanto de ouro eu vou colocar uma torre arqueira, entendeu? Eu vou fazendo esse intercalo, essa, eu vou variando os dois, entenderam? É tipo isso, procurar uma vila aqui para atacar com vocês mesmo, aqui na mestre é muito ruim, pessoal, o farm, aqui é muito ruim, o farm bom mesmo é na cristal e na ouro, entre a ouro 1, cristal 3, cristal 2, o farm está realmente incrível, incrível, incrível mesmo. E o que eu recomendo vocês estarem colocando primeiramente no CV9? Para quem chegou agora no CV9, comece por defesas mais leves, beleza? Em relação a defesas, coloque primeiro as defesas aéreas, depois vocês vão estar colocando as tesas, beleza? Aí depois, deixa as x-bestas por último, tranquilo, pessoal? X-bestas por último, eu vejo muita gente, principalmente nas lives que eu visitava ali do pessoal, a galera está colocando x-bestas primeiro, galera, não façam isso, principalmente se você vai nas guerras, a x-bestas pesa bastante, beleza? Então você coloca ali uma torre arqueira, entendeu? Tesla, que são defesas leves, as defesas aéreas, defesas em área, que é a torre do mago e o morteiro, né, pessoal? Entenderam? Então é isso, galera. Terminando aqui o ataque, ah não, ficou faltando um aqui, deixou usar o rei para pegar, né, pessoal? Não pode deixar nada para trás, não, só ali tem 60 mil de ouro. Aí a gente cancela aqui, aí, beleza, quase 500 mil de cada rei, isso na mestra, hein, eu caí para cristal agora, beleza? Aqui, o farm é esse aqui, pessoal, que eu estou utilizando, ó. Bárbaros e arqueiras, 100 bárbaros e 120 arqueiras. Por isso o up dos meus muros foi tão rápido, cara, porque os bárbaros e arqueiras, como está tendo uma quantidade absurda de vilas abandonadas, eu pego ali o que está ao redor, que é os coletores de mina cheio, por que eu levo esses raios? Eu pego as brocas, que estão para dentro da vila. Geralmente o pessoal coloca as brocas para dentro, aí eu utilizo os raios nas brocas, beleza? Para estar roubando o elixir negro e estar melhorando aqui o up dos meus heróis, tranquilo? Então aqui, pessoal, primeiramente de defesa, eu peguei essa conta, ela estava com as defesas aéreas nível 6, eu coloquei aqui duas para o nível 7, vou estar farmando essas outras duas para o nível 7. A sequência é, chegou no CV9, colocou laboratório, acampamentos, fábrica de feitiço, castelo de clã, atualizou as defesas que você ganhou para o mesmo nível das outras, fechou? Começando o up, defesas aéreas, teslas, né? Aí depois vocês partem para as defesas em área, que é a torre do mago, morteiro, depois vocês vêm na torre arqueira, nas torres arqueira, depois canhões e por último, mas não menos importante, as x-bestas, beleza, pessoal? Então, galera, as dicas de hoje foram essas, espero que ajude vocês aí, beleza? Geralmente eu costumo tirar muita dúvida nas lives, se você que está assistindo esse vídeo não comparece às lives, eu recomendo que vocês vão às lives, que eu faço todos os dias, lá eu tiro as dúvidas, visito as vilas, enfim, eu ajudo o pessoal no que eu posso e no que eu entendo a respeito do jogo, beleza, galera? Aqui, ó, já achamos aqui mais uma vila, essa aqui eu acho que não tem tanto, assim, nos coletores de minas, eu acho que não tem tanto, mas vamos estar roubando. Como o barbre arqueiro quase não gasta nada para fazer, então, assim, qualquer lucro, qualquer farm que você fizer vai ser lucro, porque, tipo, eu acho que gasta 60 mil de elixir, galera, para fazer barbre arqueiro, então, assim, o lucro é praticamente 100% para você, entendeu? Então, assim, qualquer vila que você está achando, igual no caso dessa aqui, com os coletores de minas mais ou menos cheio, não está totalmente cheio, pode estar atacando se você tiver de barbre arqueiro, não tem problema, como o custo é bem baixo para fazer, e é rapidão, né, pessoal? O barbre arqueiro fica pronto num segundo, vocês podem estar atacando, entenderam? Aqui, ó, vamos gastar tudo aqui, tranquilo, beleza? Aqui, beleza, vamos ver se a gente consegue pegar aquela broca ali, essa aqui eu vou pegar com raio, beleza, pessoal? Lá, o raiozinho, tranquilo, já massacrou a broca, essa aqui não deu, acho que não vai dar para pegar com os barbres e arqueiras, pessoal, vou usar um raio e um terremoto, tranquilo? Aí, fechou, tá bom? Show de bola. Aí, pessoal, ó, 400 mil de ouro, quase 2 mil de elixir negro, aqui, beleza, já põe aqui o raio para fazer, né? O raio aqui, as tropas aqui de novo, e assim vai indo, pessoal, vai indo, vai indo, vai indo, olha lá o tanto de recursos que eu já gastei em muros naquela hora, olha lá o tanto que eu já tenho. Isso sem estar com o quartel acelerado, tá, galera? Se eu tiver acelerado, aí é mil vezes mais rápido. Então, pessoal, esse vídeo de hoje foi para mostrar aí o progresso da nossa CV9, para vocês verem que eu fechei praticamente todos os muros nível 9, estou upando aqui os heróis, já já vou estar deitando o rei também, 43 mil de elixir negro, e detalhe, pessoal, não fico o dia inteiro jogando nessa conta aqui, não. Qual que é o horário que eu jogo nessa conta? À noite. Assim que eu abra a live, eu já abro essa conta e começo a farmar nela, junto com os inscritos aqui na live, vou conversando com a galera, vou farmando, eu não fico o dia inteiro jogando nessa conta, porque se eu ficasse jogando o dia inteiro, pessoal, aí o progresso já estarei bem mais à frente, com certeza, com toda certeza, absoluta, absoluta mesmo, porque, tipo, pessoal, eu não tenho só essa conta, eu também tenho a minha CV12, então eu tenho que estar farmando lá, como ela está na liga lendária, acaba que a nuvem demora bastante, e eu perco muito tempo lá, então não dá para ficar jogando aqui 24 horas, beleza, pessoal? Mas os progressos que eu vou fazendo nela, eu vou estar trazendo para vocês em vídeo, beleza, galera? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem vir à live, vocês serão muito bem-vindos à live, vou estar sanando essas dúvidas, beleza, pessoal? Aqui, ó, mil geminhas, 1.200 gemas, hein, pessoal? Só para acelerar a quartel, o farmzinho vai ficar muito bom. Ah, e em questão do laboratório, terminando esse bárbaro aqui, provavelmente eu vou estar colocando a P.E.K.K.A. ou o bebê dragão, eu vou ver ainda, eu quero fechar essas tropas aqui com o Elixir Rosa primeiro, fechar esses feitiços também, e só depois que eu vou estar vindo aqui nas tropas negras, beleza, pessoal? Porque eu quero focar todo o Elixir Negro, primeiramente, aqui nos heróis, e depois eu vou ver a questão das tropas negras. Aí, enquanto isso, eu vou colocando, né, as tropas negras, que, ó, as tropas de Elixir Rosa, né, para estar rendendo o Elixir Negro e eu estar usando aqui nos heróis, né, galera? Então, fechou, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Agradeço a todos os inscritos aí no canal, o pessoal que está chegando agora. Só tenho a agradecer a presença de vocês aqui, beleza? Espero que vocês gostem dos conteúdos aqui do canal. Nosso canal não tem nem um mês, pessoal, e tem apenas, acho que, três semanas de criação que eu comecei a postar os vídeos de Clash of Clans. Então, assim, eu ainda estou aprendendo muita coisa. Às vezes eu erro uma coisa aqui, outra ali. Então, assim, eu conto com a cooperação de vocês, beleza? E obrigado por todo o apoio que vocês estão me dando, beleza, galera? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e fui! Obrigado, galera! Fui!